Olá pessoal, dando seguimento ao curso de atendimento ao traumatizado, hoje o tema da nossa aula vai ser os desafios do trauma torácico. Meu nome é doutora Jaqueline, eu sou cirurgia geral, cirurgiã torácica, professora e vou estar discutindo com vocês hoje esse primeiro tópico dentro do atendimento ao traumatizado.